Você vai secando seu cabelo molhar Logo em seguida a gente vai em sentido oposto Onde você deixou seu amor Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram 12 mensagens E 5 ligações perdidas E antes de encerrar Qual fé é o que eu sei? Olha por pessoas que não têm hoje Me perguntar se na vez ficou o meu cheiro Me dá um leito rápido e me fala adeus E o que? O que sai da minha vida, canto a Deus E o que? O que sai da minha vida, canto a Deus Faz nada com alguém que outro alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Fala fé na minha vida E antes de descer Confere-me o seu Olha por pessoas que estão tendo hoje Me pergunta se na rua ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando Eu tô no bátio do gosto E o que? Para estar aqui no furo mar Que é o que eu não costumo Mas cantar com alguém de outro alguém não pode ter Eu tô no bátio do gosto Ela voltou pro outro Para estar aqui no furo mar Que é o que eu não costumo Mas cantar com alguém de outro alguém não pode ter Ciúme Não pode ter ciúme